Não tem como ser estável se não tem mobilidade. Por quê? Porque a estabilidade sem mobilidade é rigidez, e rigidez quebra. Não é estável. Estabilidade é capaz de absorver o impacto, desacelerar o movimento, ter a resiliência para suportar aquele estímulo, aquela intensidade que está sendo gerida ou proporcionada para a articulação, para que não se machuque, para que o tecido não se lesione em todas as suas instâncias. Então tem que ter mobilidade. Mão no chão, joelhos no chão, faz o gato que arrepia igual um gato, joga as costas lá para o teto, bota a bunda bem para dentro e o queixo para o peito e os ombros na orelha. Quando vai fazer a vaca ou o camelo, faz o oposto. Empina a bunda, olha para cima, encaixa as escápulas. Tudo bem? Então vai lá, faz o gatinho, arrepia bem para cima, bunda para dentro, queixo no peito. Faz o gato e o camelo, a vaca ou o camelo, empina, olha para frente, encaixa os ombros. Jóia? Esse aqui é muito legal para trabalhar a mobilidade da coluna. Outro exercício muito legal para isso é fazer o quadrúpede com deslocamento para trás. Então, mesma coisa. Está aqui, bota a pélvica em uma posição neutra, sem ter muito estendido, nem estar muito flexionado. Posição neutra. E aí, contrai o abdômen, segura ali o açúcar pélvico e vai para trás, sem permitir que a pélvica faça uma retroversão, ou seja, arredonde aqui a lombar. Então você tem que ir para trás sem permitir que a lombar se movimente. Está deixando aqui bem estável. Então você está ensinando o seu quadril a flexionar, sem deixar que a pélvica se movimente. Está joia?